É, também temos dicas para o Pushing Dan para o PC. Durante a look, digite esse código. Funny Heads. Quer dizer, cabeças engraçadas. Olha o que aconteceu. A cabeça dos caras enxô, galera. Olha lá, tudo cabeção. Agora digite Virtual 1. Assim você fica com a visão em primeira pessoa do game. Parece até um Doom com um Sparrow. É loucura. Vamos te dar mais um código louco para Pushing Dan. Dessa vez você tem que digitar GIMME GIM. Que quer dizer, me dê o GIM. E você pega Earthworm GIM para jogar. Esse é um personagem secreto muito divertido, hein? Quem já conhece o GIMME vai querer lutar com ele o tempo todo. Essas foram as dicas para o Tushing Dan do PC. Uma conversão bem legal do game que já fez muito sucesso no Playstation.